Salve, salve Matias! Estamos chegando aqui com mais um videozão da Red Canis diretamente do Canil Sai, povo mal! Ai, que delícia! E o vídeo de hoje a gente vai brincar numa brincadeira aí, um tanto quanto polêmica, né? O eu nunca! Você já sabe como funciona essa brincadeira, né? Mas vou explicar rapidamente aqui A galera vai estar com os 10 dedinhos aqui pra cima Daí alguém fala, ah, eu nunca pulei do pedrão O Morato vai ter que abaixar o dedo, o Rida também E daí a gente vai vendo quem abaixar todos os dedos e sai fora da brincadeira E aí a gente vai ver quem vai sobrar aqui no Eu Nunca, beleza? Então já deixa aquele likezão, monstro, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo Então vamos lá, galera! Vamos pra primeira pergunta aqui Vamos todo mundo erguer os dedinhos aí, todo mundo ergue Melhor assim não? Vamos lá, não, assim não Assim? Assim, tanto faz, mano, só mostra o dedo pro pessoal, beleza? Eu nunca dei um soco na cara de alguém Eita, mas Nossa, já meti a porrada pra caralho Eu já fujo na quadra, era só briga, fi, que dava Não tinha um dia que eu não brigava na quadra Ah, e você é briguentinho E aqui você é um gatinho Aqui eu sou um gatinho Eu fico afirmechendo o álcool, né? Qual das vezes? Nunca se meteu em briga, mano? Eu ia morrer Mandei quase mil bandidos pro caixão O Morato nunca brigou? Eu já briguei no futebol agora O Morato nunca brigou? É, também é o tamanho do bicho, mano E aí, mano, gente, você é um cara tão calmo, tão... Mano, eu sou calmo, mas na escola, assim, quando eu bati no amigo nosso, eu tinha que fazer alguma coisa Não, eu nunca me disse no Alemão, eu fui em festa, mano É mentira! Eu nunca pintei o cabelo com uma cor estranha Ah, sou sulado, eu não lembro que deu cabelo Tu já? Mano, você não lembra quando eu cheguei aqui na Red? Não, não, o Alemão abaixou o dedo Deu foto, Eliado Sério? Eu não quero ver essa foto, manda aí Ah, já vi Como que é? As luzes? Aham Você fez luz, é luz? Eu platinei meu cabelo já, mano Platinei meu cabelo já, mano Ah, eu quando cheguei na Red aqui, tava cabelo lá E parece o Eminem, o Eminem depois de McDonald's Ele pôs com o cabelo roxo, tá ligado? Suave, troca Ele não viu, tava cabelo roxo Eu nunca pintei nada não, mano Eu nunca sofri bullying na escola Ah, tirante Não, acho que o pai vai sofrer bullying no barbúdico Eu já, mano, era gordinho, velho Era? Eu era gordinho, jogava bola, mano Daí o pessoal já falou, esse balão tinha que jogar bola aí Eu nunca stalkei ninguém em rede social Nossa, todo mundo pode baixar Pode baixar, pode baixar Pode baixar, pode baixar Quem que não, velho Fica aquela novinha, pá Eu nunca tive um webinamoro Nem eu não, mano Nem eu O negócio é, no tete é tete Tá tirando, fi Só trocava aquelas ideinha, mas webinamoro é o caralho Não, tipo assim, um webinamoro Não, webinamoro Tipo assim, no começo do meu namoro foi webinamoro Então, você já entendi Não precisa mostrar o dedo do meio Então, eu comecei a namorar depois que eu vi ela Não, mas... Mas ficou muito webinamoro, tá ligado? É, monatinho É, monatinho É, monatinho É, monatinho Eu vivo na LB, tá ligado? Ficou... 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 Se não passa pra você conhecer uma pessoa é menos beijo, monatinho Nossa, gatão Eu sou safadão Abaixou, né? Ah, eu não, né, mano Eu nunca... Para, fi Para, fi Ah, o enredinho Eu moro por tudo Beleza, então... Eu tô chegando na festa da palma Eu sabia que valia mentir, tá ligado? Nunca, mano, eu sou um cara... Mano, você nunca foi numa formatura numa festa Eu tenho meus paradigmas para respeitar e eu sigo meus paradigmas Que coisa mais linda Eu nunca tive um vídeo constrangedor basado na internet Vídeo não, é? Vídeo não Vídeo não Vídeo não Vídeo ou foto Vídeo ou foto Vídeo ou foto Baixa, baixa Baixa aí o F2 Já baixa aí, fi Baixa aí também, monatinho Eu não, senhor Você é louco Eu tô suado também Eu sempre fui muito com outro gosto com as mídias que eu... Mas eu não me constranji, então vale? Eu acho que enfim, constrangedor Vídeo daquele, filho Eu não, cara Você abaixou ou não abaixou? Eu abaixei Eu abaixei Tá o 3 Trêsada E o Henry Nada Quais chances Quais chances de dar nada? Então bora, bora Vamos prosseguir Vamos prosseguir Nunca viajei para fora do país Ah, era? Caralho, filha Não vou ficar sem nada, mano Eu já fui jogar futebol na Itália Joguei na Áustria Eu já morei dois anos nos Estados Unidos Sai Eu já fui pra Tailândia e eu fui pro Paraguai Nossa Vai fazer umas compras Tailândia e Paraguai Fazer umas comprinhas Falta ali pra Monstra Saco Eu não, eu falei nada Eu sou Catanduva Nunca passei mais do que dois dias sem tomar banho Aí não Dois dias, mano Dois dias, mano Aí não dá Vai lá, irmão, baixa Você é louco, viado Você é louco Baixa aí, ô Rosa Você é louco, eu tomo três banhos por dia, filho Baixa aí, morato, baixa aí, morato Desgraça, você é o primeiro quatro Pai é cheiroso Pai é cheiroso Catanduvares Ixi, que onda essa, meu irmão Vamos pra próxima pergunta e agora eu vou fazer uma pergunta aqui que eu sei a resposta e eu quero ver se eles vão falar a verdade Eu nunca menti as munição pra não dropar pro companheiro Eu nunca Eu também Mentir! 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 Eu nunca menti a munição pra não dropar pro companheiro Pra não dropar pro companheiro Eu pedi as balas pro companheiro Não, não, não tropei Eu pedi as balas pro companheiro Não, tá na live Esse cara aqui tava em live, tá ligado? Eu vi as balas R dele Ele falou que tava com 30, sendo que tava com 80, ele metiu 50 balas R O que que eu fiz? Mentir 50 balas R Aí, ó, ele metiu Ele metiu Eu vi a live dele Pra mim, pra mim as contas é o seguinte Eu tava com uma arma, uma arma R com pente 3 nela Mas com... Eu recarreguei 48 balas R na munição do pente lá Mais 30 pra recarregar, 78, que é 80 Mas eu pedi eu tenho munição 30 balas 30 balas 30 balas Eu pedi Mas você mentiu Não, tinha 30 balas R Do vagabundo cara de pau da olhada E olha só, hein Eu nunca menti que dei capa e não tinha dado Ô louco Não, isso aí não dá Isso aí é só um cara que faz isso Ô louco Só um cara que faz isso Certeza, Ladanza? Hã? Tô perguntando sem certeza Você tá louco, fi? Vai Você lavou na cabeça, hein? Tá louco, fi? O máximo que pode acontecer É nós falar que dá capa pro cara botar o gelo Não, o cara botar o gelo E pra nós mostrar o que deu capa e pro cara lá não, fi Hã? Tá tirando a favela, fi Então eu posso me dar outra já? Posso me dar outra já? Eu nunca falei que o cara tava miado, mas eu acertei um tiro só Nem saiu pra mim, fi Mas não era, fi Mas pode pra todo mundo trocar aí, mano Não Não Todos Todo mundo tem que abaixar Vale lança Hoje eu joguei um lance no cara Tiquei 20 de vida dele, ele tá miado Você tirou parede um pouco nele Você falou, tá miado Vai, vai, vai pra cima Vai, vai, vai pra cima Vai, eu gosto também Não, mas eu não lembro Fez Fez Eu já fiz Vai carreira muito, vai, umzinho Eu, porque... O meu alemão, eu vou confessar que o meu alemão nunca vi Eu sou jogador de 150 anos, cara, viado Não, eu vou mentir que eu não dei 150 anos, o cara vai tá marcado, mano Cê é louco Eu não lembro, eu não faço isso não assim Eu também, cara É mentira Eu nunca beijei minha melhor amiga Nunca ti? Sora Mãez, cê não é machaca Vai p Cê vai p Sou sincero , nos�omegos que eu falo Será, Mãez, Eu acho que sim Nunca beijou uma melhor amiga sua? nem o selinho um selinho um selinho pelo menos um selinho acho que saiu ah eu já mano amizade com benefícios coloridos amizade colorida conta? lógico vei vai fi pode baixar ai pergunte ai ela só fica colorida quando ela é tua amizade ai ela vai ver colorida então é tua amizade caraca que bela palavra não era viado não é? então se beijou abaixou ele abaixou vo 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 tá no bico do corvo viado nossa mano o dedinho sop nossa viado ai deu bastante complicado oi ele abaixou também sou safadão ele achou que ia passar despercebido o trovo aglotece né trovo amizade é amizade né então qual era a sua melhor amiga Até as amigas, vai! Não, mas é amizade, é que vira amizade e depois vira amizade colonial! Nossa, mano! Lança a braba, vai! Eu nunca me arrependi de ter namorado alguém! Nossa! Preciso falar que abaixa o dedo pra ser... Nossa, eu tive que abaixar o banco! Se eu me arrependi? É! Sim! É, ué! Hummm... Vai contar a história? Cê é louco! Cê é louco, mano! É, Alemão, acho que cê foi o nocauteado da vez aí! Cê tem só um dedo também? Eu tenho só um dedo também, mano! É que assim, as vezes a gente se mexe nos rolos que a gente não pensa duas vezes, sabe? Não acaba, né? Né, Marreda? Que que cê tá abaixando o dedo aí, mano? Tô abaixando? Tá três em aqui! Olha, não se arrependeu, tropa! Cê não se arrependeu, cara! Quem sabe sabe! Então é isso! Estamos aqui com o nosso perdedor aqui, alemão! Ganhador! Ganhador? Ganhador! Por que ganhador? Que é o mais vivido? Que eu sou o cara, filho! Coronel vivido! É o mais vividão, então! Experiente! É isso! É isso, então, mano! E aí, Matilde! Se vocês gostaram desse vídeo aí, gostaram do conteúdo, já vai deixando aquele like, já vai comentando aí! Se tiver alguma ideia, já deixa aí pra nós também! Se inscreve, que é muito importante! Ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação! Fiquem ligados pro próximo vídeo! E go hack! Tchau, tchau! Tchau!